O que aconteceu com a câmera é que ela não gravou de BH pra trás Então eu tenho a filmagem só de BH pra frente Então eu tô avisando aqui pra não ficar meio perdido na hora de ver o vídeo Eu vou colocar esse vídeo aqui na frente Porque senão vocês não vão entender nada Como eu falei, é muito rápido a gente trocar de ônibus A gente já trocou Agora a gente tá indo pro Governador Valadares saindo de BH A gente passou muito tempo dentro do ônibus Fui muito rápido de novo A gente chegou em Governador Valadares Mas a gente já tá indo pra Mantena E não deu certo de gravar pra vocês Fui muito rápido igual o BH E é isso, a gente vai continuar essa viagem até Mantena Depois de São Francisco, depois do Cucuranga E aí galera Vocês tá ligado o calor que tá aqui Tá 42 graus A gente tá em Mantena E agora a gente vai pra Barra de São Francisco Depois de Cucuranga e Imburana A gente acha que não vai dar certo a gente ir pra Imburana Então a gente vai só até Cucuranga e ficar lá Eu sei que não tá sendo muito um vlog muito legal Mas é porque a gente ficou muito tempo dentro do ônibus E agora depois que a gente acabar a viagem no ônibus Vai melhorar o vlog E vai ser legal Porque depois eu ainda vou pro Rio de Janeiro ainda Então vai ser muito legal Sei que é o primeiro episódio Que vai ser esse que eu vou dividir em episódios Não vai ser tão legal Porque a gente vai tá no ônibus A gente só vai ficar fazendo isso Mas depois eu vou melhorar Eu garanto pra vocês Então é isso galera Bom galera Eu não gravei lá em Cucuranga Porque também foi muito rápido A gente tava muito cansado também Aí a gente decidiu descansar Aí a gente já veio pro sítio da minha avó Vou mostrar pra vocês É meio isolado Porque também não pega sinal Então não tem internet aqui Mas a gente vai continuar a viagem Dia 8 a gente vai pro Rio de Janeiro Aí lá vai ser o Denifogues Melhores Porque a gente tinha que vir aqui na minha avó Que tava no sítio Visitar ela que ela não tava muito bem E sabe aquela tragédia de Mariana Que aconteceu? Então o Rio daqui tinha secado Aí ontem choveu graças a Deus Aí agora tá tendo água ali Mas eu cheguei que não tinha Porque tava tudo seco Por causa de Mariana lá Mas é isso galera O Denifogues ainda vou continuar Eu acho que ainda vou gravar mais Algumas coisas aqui nesse vlog Mas qualquer coisa eu aviso pra vocês Bom galera A gente tá aqui na Fazenda Casa de Tábua Eu só vim aqui mesmo Só pra encerrar o Desse primeiro episódio do Denifogues E mostrar mais um pouco pra vocês aqui Da... Do sertão Sertão não É que é no Espírito Santo tá? Mas eu não sei como é que fala aqui Mas é isso Só pra encerrar mesmo Porque ficou... Eu falei que eu ia filmar mais algumas coisas Mas a gente tá aqui Então é isso galera Até o próximo episódio E deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Pra me ajudar A desenvolver o canal Tchau Tchau